Junte 200 gramas de bacalhau cozido e desfiado com 100 gramas de batata doce também cozida e misture. Aromatize com pimenta, uma colher de café de paprika fumada, raspa de meio limão, noz moscada e uma pitada de sal. Adicione duas colheres de sopa de amido de milho e volte a envolver. Faça queneles com duas colheres de sopa. Passe-as por farinha, ovo e pano. Disponha num tabuleiro forrado com papel de estal e pulverizado com azeite. Pulverize novamente com spray de azeite e leve ao forno durante 20 minutos a 200 gramas. Decore com salsa e sirva.